Vem, vem, ajuda Vem, vem, ajuda Vem, vem, ajuda Vem, vem, ajuda Vem, ajuda Vem, ajuda O que há de você chegar O que há de bom vou lhe pegar Só vejo a hora de você chegar O que há de bom vou poder mostrar Mas quando for eu de perto de olhar O que há de bom vou poder mostrar O que há de bom vou poder mostrar Antes de uma coisa em dia mau ao espaço Amor No atendimento, sempre lente De mais uprir e até chegar Não chore mais, vem pra mim Ele não sopra, não sei se Não chore mais, meu Deus Não chore mais, meu Deus Não chore mais, meu Deus